Fala rapaziada, Beleza aqui na Fala Nerd Splinter E eu já tô trazendo mais um vídeo pra vocês Esse vídeo eu vou te ensinando a fazer um comando pra acertar os comandos de manutenção E se der tempo eu faço pra colocar o bot de manutenção também Mas antes de a gente começar, a gente vai vir aqui no comando de help Help E aqui, ó, nessa parte aqui, ó No zip Vem fazer esse aqui, ó Comando.help.alises.lante Coloca aqui o primeiro sinal de clamação no início Não tem alises Pronto, a gente vai fazer isso aqui e aqui Pode copiar Coloca embaixo Copia aqui e coloca aqui no lugar de alises Não tem descrição Pronto Agora quando o comando, tipo, não tem alises nenhum Exemplo aqui não vai ter alises Deixa eu copiar isso aqui rapidinho Eu vou deletar o que eu escrevi aí Vou tirar uma alises aqui Vou dar um launch ponto Esse onde é que help me ajuda Viu Help, help Ó Viu Message embed field values method May not be empty Porque não tem alises Então ele não vai conseguir colocar nada Na Na parte da descrição Então a gente deixando isso aqui, ó Deixa eu colocar aqui de novo Vamos lá Help, help Viu Não tem alises Aí não dá esse errozinho Deixa eu colocar aqui de novo Pronto Nós vamos começar então Primeiro a gente vai vir em database E nos chamas E vamos criar mais um arquivo aqui Comand .js Pode copiar e colocar aqui Vamos só deletar e deixar só o id Deletar esse aqui Comand Chema Comand Comand Deixa eu colocar essa musiquinha aqui na minha playlist Porque ela é bonitinha Pronto É pronto Deixa eu colocar isso aqui Agora a gente vai vir aqui no No evento message Depois a gente vai trocar Isso aqui, ó Pode vir aqui E pode deletar isso aqui tudo, ó Isso aqui tudo Na verdade isso aqui embaixo Pode deixar Deletar isso aqui Vamos refazer isso aqui Letar Is igual Esse aí .content Slice Refix .int .twin Split Pronto Let command Args.shift To lower Let command Let command Let command File Não, deixa só command A gente vai trocar aqui Command Command Igual Let.comment.get Command .comment.get .comment.get E aí que a gente puxa as lizas do comando Pronto Pronto Agora a gente vai ter que fazer o que? Deixa eu deletar isso aqui Aqui Coloca uma vírgula Aqui coloca outra vírgula .comment.get Depois que a gente fazer isso a gente vai vir aqui ó Vamos copiar esse aqui mesmo A gente coloca aqui embaixo Fecha aqui mesmo Command E aí de Comand Comando A gente faz o que? If Se tiver o comando Ele vai executar o comando Se não Podemos fazer isso aqui também Vamos fazer um negocinho diferente aqui ó Zs Type Number Default Zero Pronto Então se A gente pode puxar isso aqui Colocar isso aqui Deleta aqui Coloca aqui Puxa ele pra cá E tira o retângulo A gente põe aqui Variável no Igual a Command .ze Num Igual a Num Mais um A White Command .fimdionion de update Id Command Set Usejo 1 Pronto Se não Aí se não tiver o comando A gente faz o bot Criar ele Na database Criar ele Criar ele Id Ah é Esqueci de fazer um negócio aqui ó Manutenção 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 Land Default Fels Vou colocar a situação Manutenção Pronto D Command Set Id Command Usejo 1 Manutenção Manutenção Fals Console .log O comando Comando Teve Seu documento Criado Com sucesso Pronto Agora Vamos fazer o teste né Aqui ó Já até deixei aqui A B Pra Testar né A gente faz aqui ó Sao Eu pago Então Bala Criado Criado E Fazio Comercial, type history Now, nós vamos ver aqui Agora eu tomo aqui e coloco a minha blusinha. O que eu tô fazendo? Help. L1, comando. Bom, continuando o vídeo de hoje, mais cedo que eu tive que sair, a gente vai vir aqui e vai trocar esses vets primeiro pra const, const, tiro esse espacinho aqui, vamos ligar o bot pra ver, aqui, help, help, ó, é esse que era o problema, ele tava criando, ele tava criando várias collections pro comando coins, 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 pronto. Depois que a gente fizer isso aqui ó, vai ficar desse jeitinho aqui ó, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai criar o comando né. é, manu.js, aqui, aqui, const, command, request, pronto. Vai tirar esse aqui pra fácil, cont, m.one.ld, manu, para colocar outros comandos em manutenção. command, .figione, id, arg, 0, .lower, case, async, function, erro, comando. Na verdade, name, cost, let name, name, return, message, autocot, message, autor, insira o nome do comando, para prosseguir, if, comando, else, mensage.com, é o que a gente faz pra se não encontrar o comando. se tiver manutenção, a gente faz ele retirar. Então, alight, command, .figione, .figione, .update, id, name, set, manutenção, falsa. novas, eu escrevi o comando, .figione, .figione, retendo message.com, .figione, 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 .figione. update id name set manutenção tru coloquei o comando tá 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 e manutenção com sucesso não vou ter que entrar em uma conta fake para testar tá aqui por enquanto tá funcionando me responde certinha manu help não tem permissão aqui se manu help certeza que eu não defini direito é o ane ele é zona pra um processo de prazer ponto em resíduos e criei isso o ane ponto id seu id no help coloque o comando help em manutenção com sucesso eu vou conseguir continuar a pera vou testar aqui é ela eu fiz aqui a verificação pra caso nós eu tenho que fazer verificação aqui agora e coloque aqui ó comando ponto manutenção detalhe mensagem ponto corte mensagem autor comando comando está em manutenção no momento pronto 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 aí ó foi a gente vai fazer mais um negocinho aqui ó motivo tomando o ponto isso aqui a tensão isso tá indo para a tensão isso é só ele faz aqui agora é só isso é só e isso é igual não definido é o serviço igual e oito e logo responde lá isso um ponto de um ano manu help manu ae deixa eu colocar aqui foi colocado manutenção com sucesso motivo isso manu help testando help aí ó pronto o resto funciona motivo colocar aqui entre sim pronto agora a outra parte que é o do bot vai ter que há mais um arquivo client ponto diz o pita aqui deixa só esse aqui a gente chama a gente pronto client a gente é só para não ter perigo da erro com o parâmetro ali esse que a gente pode colocar bem no início para não ter nem mensagem de dimensão com a gente é assim quando o filme dione é de a gente quanto os e ponta de assim que funciona o cliente horroroso o cliente ponto e cliente ponto manutenção pronto pronto retorno o corte eu me sei eu tô no momento eu me encontro em manutenção e tenta novamente mais tarde motivo cliente ponto isso pronto Ok, if client else, client s.quit id, client.usr.id, lição, manutenção, falsa, pronto, deixa eu ver aqui, ok, vamos fazer a mesma verificação aqui ó, pra você poder continuar usando seu bot mesmo, se ele estiver em manutenção, só os outros que não vão conseguir usar. Ok, a gente vai trocar aqui pra 2, aqui a gente vai colocar 1, e o que a gente faz, vamos trocar esse aqui pra cima, colocar aqui, e vamos colocar aqui, if arg0 for igual a bot, e vamos ter que puxar aqui o arquivo de client s.quit, client, pronto, client s.quit id, client.usr.id, assim, aqui, function, erro, client, client, né, isso aqui tem que ficar em cima de tudo, na verdade, a gente vai usar, no, 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 motivo aqui do bot também, client if client.manutenção, return message.quit, pera, não, isso aí, isso aí, ponto got, mensaj.fui, retirado da manutenção, com sucesso, await, client s.finjone.indpudate, id, client.usr.id, set, manutenção, false, isso aí, pode copiar esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse, esse aqui, coloca aqui na hora que tirar o comando da manutenção também, else, esse aí, fotocote, esse aí, contato, fui colocado em manutenção, com sucesso, motivo, isso aí, coloca aqui, true, isso aí, pronto, manu, bot, ok, eu vou conseguir continuar usando bot, mas se o, alguém for usar, não vai, manu, help, args 1, tá, na verdade, aqui deixa 0, hum, não deixa 1 aqui, mano, aqui a gente coloca ifrags 0, 7, só pra deixar, compatível, ficar certinho, manu, set, help, manu, set, help, pronto, help, opa, ele mandou a mensagem do mesmo jeito, hum, vamos subir isso aqui pra cima, vou tirar esse aqui, vou colocar aqui embaixo, vou colocar esse aqui, aqui, vou colocar aqui embaixo, deixa eu ver se vai vir certo, não, é aqui, pronto, vamos ver, help, aqui, help, pronto, aqui, tá certinho, aqui, tá certinho, aqui também tá certinho, colocar aí no botão, tá, tá, é, tá, a gente pode fazer, deixa eu ver se eu coloquei, é, os eles aqui, deixa eu pensar no jeito de puxar isso, vou colocar no help aqui, vai ficar legalzinho, quer ver, help, deixa eu testar, vamos lá, no command, no recovery, no command, ok, ok, get name, arg 0, vamos fazer isso, então, vou colocar aqui, ó, vamos botar aqui, vamos fechar aqui embaixo, para não dar erro, só abrir aqui de novo, comand, arg zero, que é isso, comand, comando, já tem um tanto de comand aqui, console.log, nossa aqui também tem comando, comando, aqui help, help, aqui ó, pronto, a gente coloca aqui uma dd field, mais uma aqui, ajuda, vou colocar aqui, ajuda, dd field, usos, comand, usages, fio igual a zero, nenhum uso, comand, usages, help, help, pronto, aqui ó, a gente colocou os usos aqui agora, help coins, pronto, tá bom, é, tá bom isso, por hoje foi isso, é só isso, vou colocar aqui para upar, aula de 12, é, esse foi o vídeo de hoje, quem está deixando aquele like, para compartilhar com um amigo, entrar no servidor do meu bot, tem que sempre se lembrar, e é isso, eu acho que o próximo vídeo já sai amanhã ou depois de amanhã, vou ver como é que, como é que vai ficar as coisas e o que eu vou fazer também, valeu aí para todo mundo, valeu, falou e fui. Tchau. E aí E aí